Me diz uma coisa, você já pensou em cortar franjinha? Quem nunca pensou, né gente? Alex Santana chega com muitas dicas. Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa. Gente, olha só, hoje esse programa está muito especial. Por quê? Muitas vezes agora chega o final do ano e a gente está pensando em fazer a manutenção dos nossos cortes. E junto com essa manutenção sempre vem aquela formiguinha, sabe? Aquele serzinho falando nos nossos ouvidos. Será que eu devo mudar? Será que eu devo mudar muito ou pouco? Aí foi o caso da nossa modelo agora, que ela resolveu fazer uma mudança radical. Até mesmo pela sua profissão, pedia um visual mais fashion, menos aquela coisinha normal que está todo mundo na rua. E aí, uma ótima opção para isso é a franja, gente. Sim, a franja é aquele tipo de corte que a gente muda completamente. Não muda de personalidade, muda de identidade, muda de CPF, muda de tudo, gente. Porque a pessoa muitas vezes fica irreconhecível quando faz uma franja, ganha uma nova personalidade. E esse tipo de corte tem os prós e tem os contras também, gente. Sim, porque a franja ela jamais vai ser aquele tipo de corte que você vai poder lavou e sair e estar finalizado. Ela sempre requer uma finalização. E para uma boa finalização, a gente vai dar umas dicas para vocês também como finalizar a sua franja aí de casa. E também tem aquela dúvida maior, que é a manutenção. Sim, manutenção dela, porque a cada 20, 30 dias, a no máximo 40 dias, você tem que refazer, porque senão essa franja perde completamente o corte. Agora, chega de falar que eu não gosto muito de falar, eu gosto mesmo é de fazer. E vamos lá para a minha cadeira, que eu vou fazer esse corte com vocês. E vou finalizar, que é o mais importante. Vem comigo. Bom, gente, olha só, já estou aqui com a Maria Eduarda na minha cadeira. A Dudinha, gente, ela teve um resultado muito legal. A gente fez uma análise do rosto dela. Eu vou mostrar aqui agora essa foto do antes dela. Vejam só quanto que nessas fotos do antes, a bochecha dela ressaltava. Uma franja era capaz de mudar muito, muito, muito a personalidade, o estilo, principalmente o RG, né, Duda? A Duda, gente, ela trabalha com a imagem, então ela precisa ter essas mudanças e essa análise, de acordo com o mercado, vai aceitar ela mais. Só que antes de fazer uma franja, eu quero que vocês levem em considerações várias outras coisas, tipo o tamanho da sua testa, o formato do seu rosto, a angulação que pode cair, quantidade de cabelo que você pode colocar nessa franja e, principalmente, como você vai se haver para finalizar essa franja. A Duda, ela tem um redemoinho, no caso, nós finalizamos essa franja dela não como franja batida, e sim levemente aberta, que dá esse resultado, sabe aquele estilo borboleta mesmo, que cai todo repicado o cabelo todo? Bom, chega de falar, vou fazer o corte. Para fazer o corte, eu preciso de produtos que sejam meus aliados e que deixam os fios completamente juntos para que não fique nenhum fio para trás. E, neste caso, o meu produto que eu sempre vou usar é o fluido para escova, que eu já estou preparando esse cabelo para fazer a finalização térmica depois, porque toda vez que eu faço uma franja, eu preciso secar um cabelo. E toda vez que eu vou secar um cabelo, eu preciso usar um proteção térmica. Então, fica aí a dica, hein? Bom, gente, como eu falei, o produto de finalização proteção térmica sempre é muito importante. No caso da Duda, a gente já colocou bastante produto, né? Aí, aqui, a franja já começou, já está definido o comprimento, que a gente chegou aqui em um acordo. Deixamos esse cabelo todo repicado, todo navalhado aqui, com esse aspecto bem fashion, que é o que o visual dela pedia. Eu vou dar uma dica para você de casa. Quando você começar a secar a sua franja, nunca comece batendo o vento do secador de baixo para cima, porque você pode levantar ela e não conseguir definir. Então, quando você começar a secar a sua franja, sempre venha com ela aqui, ó, de cima para baixo, fazendo assim com que se você tenha algum redemoinho... Fazendo assim, se você tiver algum tipo de redemoinho, você vai conseguir baixar esse redemoinho e já começar a redefinir o modelo da sua franja. A não ser que ela seja mais longa, a partir do movimento do nariz, você pode secar lá para trás e aí ela vai cair fazendo o leque, fazendo aquela asa de borboleta bem bonita, do jeitinho que você gosta. Então, bora para lá finalizar esse cabelo para a gente ver ele prontinho para ver como ficou. Bom, gente, olha só o resultado da Maria Eduarda. A gente, muito mais modernidade, um aspecto muito mais fashion. Esse cabelinho para ela, como afinou o rosto dela, como a gente mudou a comparação do rosto dela como era antes para agora. E sim, o cabelo bem cortado, ele vai ser a moldura do seu rosto. E a gente tem como definir isso melhor. Todo mundo tem como ter uma franja diferente da outra e principalmente uma que encaixa ao seu formato. E para isso você precisa de um auxílio de um bom profissional. E sim, para isso eu estarei aqui esperando vocês. Pode vir até o salão, pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais que você vai ter sempre grandes dicas. E foi um prazer trazer esse programa para vocês e aguardo vocês para o próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri